Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Star Trek e Short Treks. Short Treks. Primeiro episódio da segunda temporada do Short Treks. Exatamente. Que chama Q&A. Perguntas e respostas. Isso. No elevador. No elevador. No Spock. E a número um. E a número um. Esse é o típico episódio de personagem, né? Porque não tem história, né? A história é eles ficaram presos no elevador. E eles vão ter que ficar ali no tempo. E... O que prova duas coisas. Primeiro que... Plot não necessariamente é a coisa mais importante pra você ter um episódio, pra você ter um filme, né? Concordo. Você consegue não ter história e ter uma apresentação ali super divertida de assistir, né? Não tem história. Eles ficam presos no elevador e eles saem do elevador. Essa é a história, realmente. Sim. Não tem conflito, né? Não tem nada. O problema é... O elevador quebrou. Vamos esperar aqui um pouquinho. O que acontece nesse período que eles estão presos ali dentro. Que é o que importa, né? E a segunda coisa que prova é que elevador é um lugar ótimo pra você colocar esse tipo de exposição de personagem, né? Porque você tranca os dois ali dentro. E... Ou três ou dez pessoas ali dentro. Enfim, você tranca as pessoas num ambiente fechado. E você vai... Tudo que você tem pra botar pra fora agora são os personagens em si, né? Você tirando tudo, 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 tudo mais, você só tem os personagens. E aí a gente vai conhecer realmente quem são os personagens, né? Star Trek fez isso antes já. Em... Em Next Gen. No episódio chamado Disaster. Que o Capitão Picard fica preso com três crianças num elevador. Meu Deus! Coitado. Bem divertido esse episódio. É um episódio muito legal porque o Picard não gosta de criança, né? Ele tem uma falta de tato com crianças ali. Então ele fica preso justamente com três crianças. Imagino que deve ser o... Qual é o nome daquele garoto? Denis, o Pimentinha. Não é esse! O que vai na ponta... O que é o filho da... Ah, o Wesley? Wesley. Não, não é o Wesley. Deveia ser o Wesley e mais dois amigos, né? Não, não é o Wesley. Na verdade são... É... Porque assim, a Enterprise, ela... A Enterprise Day, ela é um... Um shopping center no espaço, né? Assim, tem tudo. Tem vários civis ali no meio. E essas crianças, elas são as crianças da escola, assim, né? Que vão fazer o dia do Capitão Picard, né? É uma comemoraçãozinha pro Capitão Picard e tal, não sei o quê. E aí ele... Enfim, ele tá indo fazer o tour com as crianças pela nave e tal, não sei o quê lá. E aí eles ficam presos no elevador, né? E aí, por causa do que acontece? Um problema lá. Tem uma sub-história ali de pano de fundo e tal. Mas então ele tem que... E o Picard fica meio machucado e tal. Então ele precisa da ajuda das crianças pra tentar resolver a situação, né? Então ele pega a menina que é a mais velha e fala... Bom, eu preciso de um braço direito. Você vai ser a minha número um. E aí ele começa a dar função pra cada uma das crianças. Ele começa a guiar as crianças ali e eles conseguem sair do problema e tal. Mas grande parte do episódio, os quatro estão presos dentro do elevador, assim. E a interação entre os quatro personagens. Babylon 5 fez um episódio de elevador muito bom, que é o Lando e o Shikar. Os dois caras que mais se odeiam no mundo presos dentro do elevador. Né? E... É. Quero ver esse episódio. É muito bom, assim. E enfim... O conceito é o mesmo. Pessoas presas no elevador. E agora chegou a vez de Star Trek fazer de novo, né? Short Treks fazer. E com a número um e o Spock. Né? Esse episódio tem um... Eu senti uma... Um sub-tema. Que não é acho... Não é nem um tema, mas tem uma aura ali. Porque... A... Na série original... Nem na série original. No piloto da série original. Onde a número um aparece. O Spock aparece, né? A única vez que eles aparecem juntos, né? Antes disso. Antes de Discovery. A Majo Barrett, que fazia a número um, né? Depois ela é tirada da série, né? Ela acaba virando a enfermeira, né? E... O personagem dela, que era esse personagem mais sério, mais lógico, mais sem emoções e tal. Acaba virando o Spock. Porque o Spock era aquele Spock que ria, que tinha emoções ainda, não tava completamente controlado, né? Falava meio alto, como ele chega falando no começo desse episódio. Ele fala... Permissão apresentar a morte, senhor! Né? Como se ele estivesse num barco, né? Que era como o Nimoy interpretou logo nesse primeiro episódio, né? E... É legal, porque os dois... Meio que tem a aura que esses dois personagens, a princípio, eram um personagem só, né? Que era só a número um. Depois eles acabaram virando dois personagens. Tem a número um e tem o Spock, mas aquele Spock inicial deixou de existir, né? Ele virou o Spock que a gente conhece, né? Eu acho legal isso. É um episódio divertido, porque ela faz... Ó, você tem... Eu tô incomodado porque você tá 32 segundos dentro da nave e você não fez nenhuma pergunta. Você tem até a gente sair daquele elevador pra fazer o quanto de pergunta você quiser. E aí ele fica preso dentro do elevador por horas, sei lá, né? Então... Ele começa a incomodar até não poder mais, né? O inferno dela... Você devia ter falado até a gente entrar no elevador, né? E aí o Spock... É o Spock, né? Ele começa a fazer as perguntas mais absurdas possíveis, né? E tem hora que ele acha que ele tá incomodando muito, ele dá uma amenizada... Você gosta de berinjela, né? Tipo, joga umas perguntas meio bestas, assim, né? E... Tem hora que ele pergunta sobre o Pyke, né? Porque ele não conhece o Pyke até aquele momento. O Spock nesse momento ele é um alfeires, né? Ele é o mais baixo dos baixos na hierarquia lá, né? Então, assim, ele não sabe nada. Ele tá chegando no lugar, tem o Capitão. Obviamente ele quer agradar o Capitão, né? Quer fazer bonito, né? Pro Capitão que ele vai servir, né? Sim. E ele pergunta... E aí? Fala três coisas importantes a respeito do Capitão, né? E ela fala que ele é um cara super condecorado de batalhas e tal, mas ele considera que batalha é sempre um argumento fraco e tal, que ele sempre tem que procurar uma nova... Uma outra opção. A segunda coisa, eu não lembro o que ela fala, mas a terceira coisa... Ela não tem muita certeza do que responder pra terceira coisa, né? E ele fala que ele é absurdamente frio, com exceção de cavalos, né? Porque o Pyke lá na série original tinha o... O cavalo lá dele, que eu esqueci o nome, né? Uhum. E aí o Spock percebe, né? Que isso é um comentário mais pessoal dela do que um comentário profissional sobre o Capitão em si, né? E ele deixa transparecer que ele percebeu que ela... Que era um comentário pessoal e ela dá uma... Ó, muda de assunto e tal e pula isso, né? É legal, porque no piloto lá no The Cage, fica meio de subtexto que ela tem um interesse pelo Pyke, né? Que ela gosta do Pyke e tal. Que isso nunca foi tratado, porque aquela versão de Star Trek foi cancelada, né? Depois veio o Kirk e tal. Mas, na verdade, até é meio... De certa forma, declarado, né? Depois que eles estão na jaula mesmo, né? E tem aquelas... Que os alienígenas, eles entram na mente de todo mundo e tudo mais. Mas eles sabem que as duas meninas gostam do Capitão, do Pyke e tudo mais. Então, ela gosta realmente dele, né? É, e é bacana eles trazerem isso de... Assim, essa nova leva de Star Trek, né? Que começou com Discovery e agora tem Picard e tal. Não é muito conhecida por sutilezas, né? Mas esse episódio tem suas sutilezas nesses pontos, assim, né? E eu achei bem legal. Assim, eu achei um episódio gostoso de assistir, sabe? Não tem... Sim, 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 sim. Você conhece um pouquinho mais os personagens, cria uma relação entre esses personagens que a gente nunca tinha visto, né? A gente sabe que eles trabalharam juntos, mas... E aí, né? Não sabe mais nada. Não sabe mais nada a respeito dos dois, né? E esse evento deles ficarem presos ali, passar por uma dificuldade logo de cara juntos, assim, né? Mesmo que seja uma dificuldade besta, que é só ficar esperando alguém consertar o elevador, né? Faz com que os dois se aproximem, né? E os dois acabam tendo um momento de intimidade ali, que é o momento final do episódio, que é ela começando a cantar o trecho da ópera... I'm a very... Como é que é? I'm a very model of a major... Bah, agora não vou conseguir. Eu falei antes que eu não tentei. I'm a very model of a major general... Very major general. Pera aí. Agora falhou. Um minutinho. Bom, enquanto isso eu vou falar aqui uma coisa que a gente já tinha falado antes, né? Que essa música, né, já passou em outras séries, né? I'm a very model of a modern major general. Pronto, é isso. Então, antes de você terminar, de onde veio isso? De onde isso brotou? Então, chama... Chama-se... Chama-se... Parts of Pesance. Os Piratas de Pesance é uma ópera em dois atos, do Gilbert e Sullivan. É uma ópera cômica. É uma ópera engraçadinha e tal. E... Bom, essa música, ela foi já utilizada em... Em uma infinidade de lugares, né? Inclusive em Star Trek. Que o... Quando a doutora Crusher tenta fazer com que o Jory comece a cantar, né? E ela quer incentivá-la a cantar e tal. Ele fala, não, não sei cantar e tal, não sei o que. E ele vai cantar justamente essa música. É uma música dificílima de cantar porque é uma trava-língua, né? Em Babylon 5 tem um episódio com o... Que o Cole vai encher o saco do doutor Franklin. Que eles estão enfiados num buraco. É meio parecido. Eles estão enfiados num buraco, numa nave. Pra ir meio de contrabando pra um outro lugar, né? Entendi. E eles estão lá conversando por horas e tal, não sei o que. E ele começa a cantar pra irritar o outro só, né? Um monte de séries já... Married of Children, Um Amor de Família, aqui no Brasil, já teve. Simpsons teve essa música. Teve um monte de lugar que teve essa música. E eu tava vendo aqui onde mais tinha essa música. E tem no Mass Effect. O Dr. Solos canta essa música também. Então, no Mass Effect 2, ele canta. Enfim, essa música já apareceu em várias ficções científicas e em várias obras, num geral, assim, de série de televisão. Em diversas mídias, né? Em diversas mídias, né? Bem legal. Achei... Achei... Porque é divertido, né? Assim... Sim, sim. Você realmente não espera. Porque ela fala, então eu vou te mostrar uma coisa, Spock, né? Você tá falando de segredo, então eu vou te mostrar uma coisa. E ela começa a cantar do nada. Você virou um musical. Como assim, né? Você realmente não espera, né? E você espera menos ainda que o Spock continue a música. Exato. Cara... Depois dessa, só o Spock... Ele rindo no final. É meio estranho, né? Mas esse é o Spock que ainda não tem os sentimentos em xeque ali, né? Ele ainda se... Quando ele tá chegando na nave, ele tá sorrindo, né? Ele tá orgulhoso de si. Pô, vou pra Enterprise. É. Vou pra maior nave da federação, né? Não... É um... O cara conseguiu, né? Então ele tá orgulhoso de si. Então ele tá ali. A própria número um fala, quando você chegou, você tava sorrindo? Ah, eu não vou deixar transparecer mais esse tipo de coisa, né? Tal. Depois disso, a gente só vai ver o Spock cantar velhinho, quando ele tá fazendo piquenique com o Kirk e com o McCoy. No quinto filme. Não, Neto. É. Então eles tão lá cantandinho. E quando eles tão lá com o... Hey, brother. Não, mas o Spock só toca, ele não canta. Não canta? Não. O Hey, brother, só o Hey, brother canta. Não, não, o hippie eu sei que ele canta, mas... Também o Spock canta com os hobbits também, mas isso aí é um outro detalhe que não aparece na série. Ok. Cara... Ele só toca mesmo. Eu gostei muito mais desse episódio do que eu esperava gostar. Eu não imaginava gostar desse episódio. É verdade. Você realmente gostou mais do que eu esperava que você... Eu falei, putz, short tracks. A hora que veio aquela apresentaçãozinha da Discovery, veio o universo da Discovery toda, eu falei, ih, lá vem, né? Vamos lá. Eu não esperava gostar desse episódio. E eu gostei mesmo desse episódio. Achei muito divertido. Eu achei ele legal. Uma série de diálogos. É divertido, cara. É um episódio bom. Realmente gostei. Que bom. Gostei mais do que o devido, acho. Bom, eu... Infelizmente, eu acho que eu não gostei tanto. Você não gostou tanto quanto eu. É, ok. Eu gostei do episódio. O episódio em si, eu gostei, mas... Sabe, deu muito a impressão de ser uma coisa totalmente inútil, sabe? Me deu essa impressão de... Tá, legal, mas... Em que isso acrescenta alguma coisa, em qualquer coisa? Ele acrescenta pros personagens, não pro... Não pra história em si. Ele não leva a história pra lugar nenhum, né? Só a gente tem um primeiro vislumbre do primeiro momento do Spock a bordo da Enterprise. Sim, verdade. Mas, sabe, me deu uma hora de... Primeiro, desnecessário. E outra, não tem muito motivo pra... Mas, de qualquer maneira, realmente é muito legal. Gostei de ver também. Mas fiquei com essa impressão de... Pra quê? É. É, não... Sabe? Mas, outra coisa... Bom, não vou nem falar do elevador, que eu odeio esse elevador. Que é uma montanha-russa, né? Que é esse elevador, montanha-russa. É por isso que quebrou a montanha-russa no elevador. Se tivessem feito um elevador normal, funcionaria. Tranquilo. Mas não, fizeram uma montanha-russa, o negócio deu o loop e quebrou. Não, mas... Em que lugar fica aquele... Aquele monte de vazio e um elevador aqui, outro ali, outro... É tecnologia galifreia, é maior por dentro. Entendi. É tipo a barraca do Harry Potter, né? É, acho que é. Que é uma barraquinha, assim, desse tamanho, desse centro, é uma mansão. É, isso. É exatamente esse conceito. Entendi. Mas é isso, eu não tive essa sensação, sabe? De... Por exemplo, todos os outros Short Treks, em algum momento você teve essa conexão na série. Sabe, por exemplo, tirando o Calypso, que acho que pelo menos a gente não encontrou em lugar nenhum. Talvez a gente tenha agora na terceira temporada. Talvez tenha agora, é. Mas todos os outros, teve algum tipo de conexão, algum episódio na série que você conectou com isso? Mas esse, meio que... Meio que não, né? Não vai conectar em lugar nenhum. Não, não vai. É só, tipo, uma curiosidade. Ah, você quer saber como foi o primeiro dia de trabalho do Spock? Foi meio que isso. É aquela história. Tem coisas que não tem o menor motivo pra ser feito. Só que quando o resultado final é muito ruim, você fala... Não tinha que ter feito esse negócio. Não precisa fazer isso. Ó, essa porcaria aí. Por que que fizeram? Não precisava fazer. Tipo o filme do Han Solo. Né? Ninguém quer saber daquela história. Não precisava ser feito. Ô! Né? Agora, o... Stargate... É... Origem. Stargate Origem. Não precisava fazer aquilo. Não. Agora, quando o resultado final é uma coisa que agrada, você fala... Tá aí. Não precisava ser feito, mas eu gostei que foi. Né? Então, às vezes, as coisas não precisam ter utilidade. Elas só precisam ser... Não tem nada na sua casa que você não ache bonito. Ou não julgue ser útil. Né? Então, assim, se você assiste a um episódio que ele não é divertido e ele não é útil pra nada, não precisa ser feito. Agora, se ele é ou divertido ou útil, já valeu alguma coisa. Esse episódio eu não acho ele útil, mas eu acho ele divertido. Verdade. É verdade. Então eu acho que ele tem o valor dele por ser divertido. Sim. Ok. Acho que é mais pra essa linha, assim. Ok. É isso. Quanto a gente vai dar? Vamos dar, não. Dá primeiro, porque a sua vai ser mais baixa que a minha. Ah, um... Dois e meio, assim. Dois e meio? É. Foi legalzinho. Tá média, né, pra você? Mas não tem nada de especial, então vou dar um dois e meio, eu acho. Tá, eu vou dar três e setenta e cinco. Ó. Porque quatro é exagero, mas três e setenta e cinco eu vou. Porque eu achei muito divertido esse episódio. Eu realmente me diverti. Eu vou assistir várias vezes esse episódio. Nossa, que bom. É, realmente foi inesperado. Eu acho que eu tô dando nota até mais alta do que foi inesperado. Então é uma graça surpresa. Você ainda tá com o consentimento dentro de você, né, de alegria. Eu vou assistir mais umas duas vezes e vou me arrepender da nota, mas tudo bem. Entendi, entendi, entendi. Ah, ok. Tá legal. Então vamos assistir o próximo. Vamos assistir o próximo. Então, obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro. Tchau. 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 Tchau.